Este vídeo é patrocinado pela loja Retro Games Santa Efigênia, a sua loja Retro Games especializada em games dos anos 80 e 90. Aqui você encontra tudo para a sua coleção, com ótimos preços e condições. E para compras online, End Toys For All, site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek. O site também é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games. Adquira itens para sua coleção de forma segura e no conforto de sua casa. Confira os links e contato na descrição. Ah, e fale que vem pelo canal CEDU para uma melhor negociação. Precisando de manutenções para o seu arcade? Chame o pendel, o whatsapp na descrição. É isso aí, olha o que encontrei aqui, cara. É isso aí, tudo de bom. E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vou trazer para vocês aqui o vídeo da BGS, gente. Um resumo aí do que foi o evento na BGS, tá bom? Então, deixe o seu like, a sua inscrição aí e venha comigo aí para mais essa aventura. É nóis! Olha aí, pessoal, as almofadas gamers, ó. Esse aqui foi meu primeiro portátil, cara. Um Brick Game. Quanto é que tá aí, ó? 50 pau. 50 pau hoje em dia. Olha aí, ó. Os controlinhos de Super Nintendo. Na verdade, isso aqui é Super Famicom, né? Os controles aqui, ó, coloridos. De Xbox, de Playstation. Eita, é hoje que eu gasto dinheiro nessa BGS. E olha aí o stand da Nintendo. Apresentando o Luigi's Mansion 3. Nossa, olha que legal, cara. Mario Kart Tour para Android. Para Android e também iOS, né? O pessoal jogando no celular. Meu, muito legal. E ali, ó, o pessoal já jogando o novo Zelda, já. Interessante. Super Smash Bros. Aqui já tem já uma propaganda aí do jogo. Nossa, cara, que legal ver a Nintendo na BGS, né? Olha ali em cima, ó. Nintendo. O pessoal jogando aí no Switch. Olha aí, ó. Não é tão cheio como nos outros stands, né? Infelizmente. Mas é muito legal ver a Nintendo voltando aí, né? Para o mercado brasileiro, ó. Super Mario Maker 2. Esse Mario é difícil, né? O pessoal jogando aí, ó. Mario Kart. Aí, ó. O pessoal sempre vem jogar, caracterizado, né? Com os temas do Mario. Que legal, né, gente? Galera, olha o stand do SBT. Tem a Vila do Chaves, cara. Olha que bacana. Ali é a Casa do Seu Madruga. A Bruxa do 71. Barril. A Vila do Chaves aqui. Que top, meu. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu quero ver meu advogado. Vou ver meu advogado. Bom, moço. Ganha dinheiro aí, é? Ganha 100 reais. Aí, gente. Olha só ali, ó. Que legal. Você toma banho de nota de 100. Vamos lá, vamos lá, lá. As notas de 100 voando, ó. Olha aí, galera. Cedo aí, aí. Se preparando aí para o baú da felicidade. Vai lá. Vai lá, Cedo. É sua hora, irmão. Eita, cara. Quase. Quase, Cedo. Vem, não. Por um, cara. Por um, quase que eu não ganho. Tem que dar os três números iguais. Quase. Quase. Um milhão. É brincadeira. O negócio aqui, ó. E aí 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 O desenho foi de ultrasséria, esses desenhos que eu fiz eu tinha uns 12 anos gente, e foi tudo inspirado nas revistas ultrajovem, aí agora eu estou, verdade, olha só a honra, hoje eu estou com o criador aqui da revista, e vou pedir para ele fazer um autógrafo, nunca imaginou esse Edu? Eu tinha uma revista, uma plaça cheia de desenho, mas aí roubaram, depois que roubaram eu fiz só 3 desenhos, foi esse, esse daqui, e esse daqui eu fiz baseado na arte do leitor, era a arte do leitor que eu falava, o que eu achei muito bonito, a arte do leitor era assim, o leitor ia mandar uma arte para ele, ele publicava, aí eu me basei e fiz isso daqui, os objetivos da revista. Era o sonho de todo mundo aparecer na revista, era, era, era o sonho de todo mundo aparecer na revista com desenho, sério, chega e arrepia mano, aí ó, e mandava o desenho e não aparecia. E quando eu comprei a minha cadeira gamer, eu peguei as 3 revistas, tinha os nossos personagens, isso, isso, tinha 3 revistas, nós já recebemos 3 mil desenhos. E aí Marcão, não se usou não, não se potaça com uma, não se posicionava, eu não passei, é, então, eu não deixava a minha honra de lá, aqui é assinado, eu peguei, olha que legal, deixa eu passar rápido. Não, eu entendo, não tenho? Caneta, caneta gente, caneta! Para mim esse foi um momento histórico na BGS, eu nunca queria imaginar que um dia eu teria os meus desenhos autografados pelo autor da revista Ultra Jovem, que foi a revista que me inspirou a fazer os meus desenhos. Na época eu gostava muito de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e eu sempre gostei de desenhar. Depois que roubaram a minha pasta, eu só fiz esses três desenhos e nunca mais eu fiz, eu perdi a inspiração. Então, estou para fazer alguns desenhos agora, para ver se eu ainda tenho esse talento, que na época eu tinha muita facilidade, mas hoje em dia não sei se eu tenho a mesma. E estou muito honrado por ter os meus desenhos autografados. Olha que beleza, agora eu vou fazer uma moldura e colocá-los aqui no quarto game. Vai ser legal demais, gente. Outro momento show de bola foi esse, onde eu conversei um pouco com a galera lá da 89, a Rádio Rock, a rádio que é o mais curto. E eu dei uma palhinha lá para o programa Geek Rock, gente. Muito legal. Acompanhe o programa sempre aos sábados de manhã. Cara, olha que sensacional isso aqui, ó. Um lugar somente de pinball. Olha aí, ó. Nova geração. Olha que bacana, hein, gente. Só pinball. Eu fui tirar uma foto aqui, ó. Acabei encontrando uma média, cara. Eu estava tirando uma foto ali, ó, no round of dread 4, né? E aí, Mamed? Belezura. Fala um pouquinho aí do seu trabalho e quem você é. Gente, para quem não conhece, o Mamed é um dos maiores colecionadores de videogame do Brasil, hein? Fala, pessoal. Meu nome é Alex Ored e hoje eu estou no Ranking Brasil com a maior coleção de videogames, com mais de 800 aparelhos, sem ser rependido, e mais de 12 mil itens relacionados a videogames, jogos, histórias, né? Estou no livro do Luiz Miguel, muito além dos videogames, documentário do Marcos Garretti, 1903, 1984, o ano dos videogames. Estou no canal History Channel, na série Colecionadores, mostrando os videogames aí do mundo do colecionismo. Sou youtuber, faço palestras, não sou útil, eu sou um bom frio nos videogames aí. Estou aqui na Brasil Game Show e é maravilhoso encontrar os amigos, colecionadores, a gente ser amantes dos videogames. E é que traz, ó, um monte de arcade, pingam, eu sou apaixonado. Eu também, eu também. Se você quer encontrar a galera assim, ó, colecionador, pessoal que gosta de videogame, desde os retrô, é só vir para essa área aqui, né? Pingam, fliperama, eu estava ali no The King of Fighters. Aqui é o nosso mesa, aqui, nossa cama. E o canal do Alex Ored vai estar aí na descrição, tá, gente? Dá uma força lá, se inscreve, beleza? Me ajuda o Alex Ored oficial, tá? E, ó, a cabeça está na mão do Ored, ó. Ó, a revolução, ó. Kratos, até chegar no Mamedão aqui, ó. É você mesmo aqui, ó. Caramba, cara, é mesmo, igual a linha do Mamed. Valeu, Alex, beijão aí. Obrigado. Olha aí os The King of Fighters, aí, gente. The King of Fighters, 97, olha só esse fliperama, como é bonito. Se eu ver o que é aqui, aqui deve ser futebol, ó. Que da hora, hein? 97 aqui, ó, a galera tirando um contra. Olha que da hora, hein, 96, 99, cara, difícil, hein, ver uma máquina de fliperama 99. Que da hora. E aqui é 98, hein, vou tirar um contra agora. E aí, gente, estou aqui agora com a Cherm, ó, X-Uro, a Cherm, é que ela estava falando pra mim, que ela faz cosplay também de Cherm, mais tiranui, vai fazer leona, né? Sim, olha que legal, eu estava falando pra ela, que é muito difícil hoje em dia, alguém se fantasiar de The King of Fighters, né? Essa faz o Itafi tá meu apontar! ... Olha que legal! ... A Itafi tá, ó, todo feito Que legal, vamos lá gente, esse é o trabalho dela e eu comprei, olha que bacana Cheguei agora no stand da Xbox, na piscina de bolinha ali Muitos Xbox One aí, o pessoal jogando, olha que bacana Olha pessoal, aqui é o stand do Fortnite, olha aí, para quem gosta de Fortnite Eu sei que tem muitos inscritos aí que curtem, um abraço aí Leandro Almeida Sei que você gosta aí de Fortnite, olha aí, o pessoal aqui gosta, olha que bacana Aqui é um espaço reservado somente para Fortnite, olha aí, olha que bacana E o pessoal jogando ali Esse aqui é o stand da Warner Bros. com o Mortal Kombat 11 Tem muitos já jogando aí o Mortal Kombat 11, se gladiando aí, olha que interessante E aqui é o stand do Playstation, o pessoal jogando aí Aí galera, olha essa cadeira gamer aqui gente Que escândalo hein Cara, olha essa ignorância gamer mano Olha o tamanho, é que no vídeo não dá para ver cara Olha a dimensão que é esse monitor ultrawide aí É muito grande Pessoal, dá um ligue nesse computador aqui Olha a placa de vídeo aí Olha só Tá funcionando ali Que top hein A placa de vídeo aqui Agora olha esse outro aqui Esse aqui é o do Thanos Que top hein Pessoal, aqui eu encontrei aí o Alice Pop E um dos canais aí, olha Uma lorinha que a gente entra aí, olha Olha o show do canal Bota a chorar, até só que eu sou chorar Olha né Muito feliz de ver aqui cara O Sedu, o Carlos, o Carlos O Carlos, o Carlos É, Carlos Eduardo O Sedu né Com o André ali, o Dinossauro Games Cadê o Luciano? Depois eu ponho ele lá E o Luciano, a gente boa demais lá O Lucas, nunca se figurasse que tava com ele lá Pô cara, muito boa Muito boa, muito legal essa rodinha de show cara Contando muita gente legal aí E é um dos canais que nem encontrassem Valeu, o Ducky, o Sedu O Dinossauro Games Cara, tamo junto aí O videogame é o poder sempre cara Sempre, sempre Acompanho sempre o Alice Pop lá E eu vejo sempre as lives dele De comentário lá dos games né Principalmente com a Nintendo né Eu acho que foi assim que eu consegui Encontrar o canal dele Aí uma coisa que eu me identifiquei muito no canal dele Que cara, ele tava O primeiro vídeo que eu vi seu Você tava tomando uma... Um café cara Não, você tava tomando um café bem seitado assim E eu acho que era até um... Aquela xícara de ervilha sabe Quando você compra um... Ah, sim Um pote de ervilha Aí você... Aí alguém foi zoar né E ainda recupera o copo que vai ficar usando É, o copo é vazio né mano Ué Não, vai ligar o copo fora O copo tá limpo Aí eu falei caramba mano Me identifiquei Aí eu me inscrevi no canal dele cara É, o que acontece Nosso canal é um canal humil né É de gamer para gamer É de estrelinha Às vezes o cara grava lá com uma câmera Super foda Mas não sabe nem o que que é coisa A gente não A gente vai jogar aqui no quadro, no quadro, no quadro, no quadro Então a gente nem é Mario, Zelda Por isso que a gente gosta do outro Porque a gente abate o olho pro cara em gamer O cara fala de se poupar É verdade É isso daí que é o mais importante É É E é isso aí gente Ó O canal do Alice Pop vai tá na descrição aí, beleza? Siga ele no Youtube Pelo menos que eu vou fazer um propósito aqui, Sedu É Eu vou fazer um canal focado de Playstation agora Mas sem que rir né Pra tá falando que esse jogo é uma merda Que Playstation é bom Não O Playstation é bom, mas os jogos não tem Não é verdade Eu tenho um canal chamado Eu sei que o nome do canal é meio fangoy Mas lá não É Sony Sony a foda Playstation é o poder Mas todos os jogos Tem que jogar 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 Aí galera Estamos aqui no stand do 171 Game aí ó Pareceu com GTA né Olha aí o chevertão cara É verdade É o chevertão né Tudo da hora Eu lembro que ele está na cidade Pessoal, aqui no estande do PGDB fizeram um quarto estilo anos 80 TV, MSX, bonecos ali da época, jogos de tabuleiro e tudo mais Tem até uma cama aqui que o pessoal já está aproveitando para se deitar O pessoal aí que a gente já conhece E estamos também aqui com o time de moderadores da Top Games Brasil Olha aí, já está todo mundo já cansado e deitado no chão Fim de festa, fim de BGS, se lembra Todo mundo cansado Pessoal, é quase 10 horas da noite, eu sou um dos últimos a sair aqui da BGS Olha só como está vazio Aproveitei bem, hein Então o vídeo de hoje foi esse daí Espero que vocês tenham gostado Essa foi a BGS 2019 Deixe o seu like, deixe sua inscrição aí E a gente se vê nos próximos vídeos Falou galera Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau